Amanhã eu quero ir com vocês. No capítulo anterior... Eu não vou aceitar de volta o cargo do senhor. Eu me reconectei com minhas raízes, entendesse? Eu sou muito mais feliz com a vida que eu levo agora. Nosso novo senhor tem que ser um cabra competente por demais, entendesse? Parabéns, menino. Eu tenho certeza que tu serás o melhor senhor que a JM Chadá terá. Homemzinho! Homem! Fique agora com o capítulo de hoje. A senhora quer acabar com o Coronel Tertúlio, Sabá Bodó e José Mendes, a Trinca dos Inferno, tudo numa bagaçada só. Eu detesto parcelar, não sabe? Fique agora com o capítulo anterior. Fique agora com o capítulo anterior. Fique agora com o capítulo anterior. E aí